Mas nós dissemos desde o primeiro dia, mesmo no dia em que eu fui votar, eu o pedi. E eu exortei os guinenses a fazermos uma separação entre tudo o que aconteceu até ao dia do voto e o que vai acontecer a partir do dia do voto. Nós temos que esquecer tudo o que ficou para trás. Nós temos que olhar para frente, temos que olhar de forma positiva. E o que vamos encontrar olhando para frente são as leis. E, portanto, quem é homem ou mulher de Estado tem que ter um compromisso com as leis. O que se disse anteriormente ficou para trás. Ao conhecer a plataforma PAI, que venceu as emissões, ninguém tem dúvidas que é a sua responsabilidade apontar o primeiro-ministro, formar o governo e conduzir a ação governativa. E, portanto, como disse e muito bem, a plataforma nunca apresentou de forma clara quem seria o seu candidato a primeiro-ministro. É o que a plataforma vai fazer a partir deste ano. Portanto, nós vamos ter opiniões, vamos discutir estas questões e, em último, proximamente, não só a comunicação social, mas o conjunto do povo quinhense que quer saber qual é a proposta da plataforma para educar o crescente governo. O que eu posso lhe garantir é que nós estamos interessados e estamos abertos a falar com todas as formações políticas. Queremos ouvir de todas as formações políticas, queremos analisar as várias ideias que essas formações podem trazer como contributo para aquilo que é o nosso programa eleitoral. Se esse diálogo vai resultar num entendimento para uma eventual participação ou não, que é algo que só o tempo irá dizer. Agora, a nossa abertura é total para falar com todos, para considerar várias propostas e para que, no final, possamos engredir a vida universal o melhor forma possível para a divulgação dos próximos países.